Esse é o DJ WL Tiroteio Pega a visão ou compete a WL Tiroteio Eu estou doidinha pra fuder com você Na sala lá no quarto com tudo apagado Tô cheia de tesão e quero sentir você Debaixo dos lençóis Debaixo dos lençóis Chama essa mina de filha da puta pra tu ver se ela não vai dar o tesão Chama essa mina de filha da puta pra tu ver se ela não vai dar o tesão Se essas bucetas falassem eu ficaria fudido E as plana pra geral, e ela fudeu comigo E as plana pra geral, e ela fudeu comigo Eu falei pra eu não falar, ela falou Fogueira pra caralho Você tá X9 Explanando pra geral, a piroca que te fode Você tá X9 Explanando pra geral, a piroca que te fode Você tá X9 Explanando pra geral, a piroca que te fode É, é, que beijo gostoso, sua malvada É de dar um te baixada, sua malvada Que foda gostosa, sua safada Foda, sua malvada Que beijo gostoso, sua malvada É de dar um te baixada, sua malvada Que foda gostosa, sua safada Esse é o DJWL de roteiro Pazanada DJWL é da pista Esse cara é louco, sai nas redes e não carro de moto Ele é muito pro louco, sai nas redes e não carro de moto Ele é muito pro louco, não tem perdão com essas putas Perdão com essas putas Roda, vou chupar pra subir na minha garota Roda, vou chupar pra dar o alete garota E aí, 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 aí Sacar, 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 sacar Sacar nessa vagabunda Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabunda Olha essaputa a vicenda com a bucat Olha essaputa vicenda com a bucat Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabunda Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabunda Olha essaputa vicenda com a bucat Olha essaputa vicenda Descara um workspace É só um tiroteiro Aqui na cidadinha Aqui na cidadinha O velho três tá paqueando A jajadou de uma cor A jajadou de uma cor Aqui na cidadinha Aqui na cidadinha O velho três tá paqueando Aqui na cidadinha Aqui na cidadinha Cidade É chegar É ponto e mais Tiranha Muita tiranha Vai ser a reclama Não quer nem saber Eu quero ver Aqui na cidadinha, aqui na cidadinha O WL tá tocando o rim, ela entra no clima Para não ter da defesa, fica de fato sua puta Joga a chota pra vigário, para não ter da defesa Fica de fato sua puta, joga a chota pra vigário Joga a chota pra vigário, para não ter da defesa Aqui na cidadinha, hoje aqui na alto o monte vai botar na sota Hoje aqui na alto o monte vai botar na sota Bota na sota, bota na sota, bota na sota Futa e a janinha dela pra brincar com meu peru Peru, peru, peru La- restaurant, simboliva Toma, al-dada Toma, al-dada Toma, al-dada Toma, al-dada Toma, al-dada Toma Toma, al-dada Toma, al-dada Toma, al-dada Toma, al-dada Toma, al-dada Toma, al-dada Toma Este é o JJ no MTB, выглядит você Aê, tinta com ele de roteiro, aê, tinta com a mulher da putaria Aê, gente, limpa, limpa, aê, tinta com a mulher da putaria Aê, tinta com ele de roteiro, aê, tinta com a mulher da putaria Aê, tinta com ele de roteiro, aê, tinta com a mulher da putaria W.L.T.R.O.T.E. Marulê, taca, 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 t Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Então joga Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau E o Talibã pegou a visão, vagabundo. E a ex unir o Talibã, solta o pontinho. Vai lá, junir o Talibã, todas aquelas que elas te amarram. E a ex unir o Talibã, solta o pontinho. Eu conheço, ó, só pelo cheiro. Juninho, o Talibã, bota devagar que eu dou seu vídeo. Ah, 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 ah. Ai, valeu, vem, vem, vem e vem. Ah, 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 ah... Que comece a noite, escurecer o céu Seu olhar de maldade chama o meu papel Não temas, não temas, muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada A parada, a parada Começa o pique do bandido A parada, a parada, a parada Vai te guiando tudo, que eu te uso Que eu te uso, que eu te uso Vai te guiando tudo O DJ da Bruela e tiroteio Que eu te uso, que eu te uso Eu sou o humano maromba, vou te sentir com bom respeito Eu sou o humano maromba, vou te sentir com bom respeito Tira o cu do meu dedo Valeu carranca do pontilhaço Que eu te uso, que eu te uso, que eu te uso A novinha perdeu o ritmo, pique do pé e crê, doidão de balinha É mais fácil que dançar, não precisa de manual É só tu pegar você, engaixa ela no meu pão Alô pros cria do carvão, ela no meu pão Liberdade pro mano, pô, só de manual É só tu pegar você, engaixa ela no meu pão Nada mudou, pô, tropa dele Carvão, manda, conduzindo, decotear, no baile do carvão, manda Pega, pega, tu, pega, pega, tu Pega tropa, pô, pega Dá ela no meu pão É só tu pegar você, engaixa ela no meu pão Olha o marido que pesa novinha Lá no pé de serigüela Olha o marido que pesa novinha Olha o marido que pesa novinha A tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu Uh-huh-huh-huh... Uh-huh-huh... 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 Uh-huh-huh-huh. Uh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh! Um — É isso mesmo mesmo mesmo! E o seu rádio tá ali! Ei! A sua rádio vai parar de cala! Algo aí é o seu rádio! Para de fazer pirraça ou mulher fica de boca Hoje eu vou colocar um negócio na sua boca Mamá, 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 mamá Gostoso, mulher, usa boca Mamá, 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 mamá Esse é o pique, pique do bandido Mamá, mamá, mamá De Dejuni, Talibã Da piroca, GG Cresceu, hein? As feias, nós botam pra mamá Dá uma mamadinha 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 Dizinha que o bandido tá com vontade de ser Então só vai confirmar Vai que vai, GG Atividade Mac, especial Carro Nacional Carro, 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 carro Rola, rola, série Data CHAAAA! CHA! Meth... Dead PhD Teu Gradatric Grey Deck kal O DJ Pedro Henrique Se trabalha em mim, não precisa fazer pô O Júnior e o Caliban, tá de sol Esse pô, 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 tá de sol É muito prazer, eu te enrolar Faz detalhe, eu te agirado O bolzinho, o bolzinho, o bolzinho Sai, deixa deitado E você vai te alivar Pode, leva a pé O bolzinho, o bolzinho Não vai te deixar Ele me perguntou porque eu vivi já sorrindo Ele me perguntou porque eu vivi já sorrindo Tô, tô na onda Se envolve, pô Tô, tô na onda e quer fuder sorrindo Pra fuder comigo, só doidão de fraseada Pra fuder comigo, só doidão de fraseada Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode nois, fode Didi, fode fode fode, tem hora pra foder não né bandido, fode 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 fode, caralho, aí pau no cu de quem botou no crime, haha Fode, fode fode, fode 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 Vem, vem, me fuder, o torteiro vai perder Vem, vem, me fuder, o torteiro vai perder O torteiro do chefe, só falta vumpir J.V. tá chamando, Didi Juninho tá chamando W.L. tá chamando A janada joga, 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 jog Eu fiquei descontrolada com os bolos de AK JBB, Vissar Valeu JV Menno Curiri Se é o pique, pô Tira a camisa WL, Vissar No pique, pô No pique do bandido O juninho já tocando WL, tiroteio Puta que pariu Vem Vissar, Vissar, Vissar Puta que pariu Vem Vissar, Vissar Puta que pariu Vem Vissar, Vissar O juninho talibã É só porradão É só porradão DJ juninho talibã Que putaria é Primeiro tu come uma Depois tu come a coleta Ele bota na checa, ele toca na checa 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 Ele toca na checa, ele bota na checa E se é o juninho talibã Ele vai te parliar Ele toca na checa, ele coloca na checa Ele bota na checa Ele toca na checa, ele boy Só vai pegar a bolada Essa novinha safadona Só vai pegar a bolada Essa novinha safadona Quem acredita alcança, né? Pico de quatro que a hora é essa? Paz novinha que raspou, deixou na régua Empina, 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 empina Os cremos Sem cuchó A hora é essa? Eu jogo a bunda, eu jogo a pé, 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 cá Tu tá ligado que eu gosto aberta Com o bumbum do teu piro e penetra Taca o joelho ralado Lá no pé de seringueiro Só tecão na buceta Taca o joelho ralado 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 Que vamo pô, pique do traficante A novinha tá com medo porque ela nunca fez Não fica assim, meu amor, se o que a gente ia fez É mais fácil que dançar, não precisa de marro É mais fácil que dançar, não precisa de marro Alô, é, 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 é Essas piranha fica maluca, começa a jogar oftalm Chogas, 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 chogas Joga, 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 joga... Tá atirar tirando a roupa, ela é profissional Mas se joga no pau, se joga no pau Mas se joga no pau Joga, 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 joga Joga, 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 joga Mas se joga no pau Mas se joga no pau E se joga no pau Joga, 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 joga Você me comeu de jeito no portão da sua casa Me botou aqui, caiu que só ficar contigo Tira minha roupa comigo, chega e me deixa tudo suado Eu tava ligado, esse novinha não perigo Comentário faz piranha, Juninho tá ali forrer Bravo, 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 bravo Juninho tá ali forrer Brabo 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 brabo. E se é o bla��... Conoc плюс na sena, super しolva em ar. اصd da DO MAP want to shunita n'em b mentioned desce na piroga sobe na piroga desce na piroga E se na piroga sobe na piroga Puka, 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 puka Puka, 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 puka Que aí? Putaria que a molenam gosta de espregar Desce na piroga, sobe na piroca Desce na piroga, sobe na piroca Sobe na piroca Pese na peste Pese na piroga Pese na piroga Fique do bandido Essa porra hein, podcast, duelo, valeu Vou soltar a saideira Essa daqui é braba hein Essa daqui o Carvão adora Esse é o baile Ola, ola, se dá espiranha Força Sou eu em seu bote, tô aqui Putaria do morro, putaria do morro Novinha, eu sei que tá gostoso Putaria do morro, putaria do morro Vem novinha, vem safada, não se apega na minha rola Alinha, alinha rola, batendo na sua cara Alinha, alinha rola, batendo na sua cara Cacapunga na pica, panabola menina Esse é o paine do morro Tocató, toca, toca, tocató, toca, tocató, toca, tocató Colacê da Espiranha Pique do bandido Bota na boca Que vamo Mais um lançamento Bota na boca Bota na boca Bota na boca Tá cheio de piranha embrasada no baile fazendo treze e fumando balão Desce na piroga, sobe na piroca Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me pegar de novo Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vem me pegar de novo Só porque eu sou safada As tase, as tase, as tase, as tase sereca no chão Desce na piroga, sobe na piroca Desce na piroga, sobe na piroga Filipe, nóceta, no seta, no seta, no seta No seta, no seta Atacê 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 Pique do bandido Paz novinha Atacê 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 Barre o chão do bar O chão da sua casa Arrasta tudo no chão, valeu? Atacê Atacê Fica a vontade É só putaria mesmo naquele pique Pique do Pericles Sem cuchara mesmo Atacê Vamo que vamo Atacê Piroca ta como? Ta grandona Atacê 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 Podcast começo de ano duelo, valeu? Atacê 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 DJ WLT Atacê Atacê Rei da troca de tiro Atacê 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 DJ Juninho Talibã da Piroca, GG Esse é o P, sem perder o ritmo Um alô pro Simon do Bond, tamo junto Rapaziada do Baseado de 1 Foca, pô Um alô pro João Piroca, tamo junto Um alô pro Lilico, Lilico, pô, Lilico é braço Um alô pro CD, tamo junto Um alô pro Carranca aí, valeu? Valeu Carranca do Pontilhaço Tá pensando que travou? Travou não, filha da puta Esse é o pique do bandido Vamos que vamos Sem perder o ritmo, tá ligado, bandido? Tudo ao vivo Pau no cu de quem votou no Crivella Tamo junto Chegou a hora de arrastar a porra do bucetão Tô no noço Acho que o bucetão, bucetão, bucetão Música Ta cheio de piranha embrasada no baile Fazendo trezinha e fumando balão Astax, 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 Astax Astax, Astax, Astax